A questão está no ar na rádio manifestadora. Eu tenho um sonho, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de janeiro de 1957. Em 1957, começa a Batalha de Argel. Em 7 de janeiro de 1957, o governo francês confia ao general Jacques Massou plenos poderes de polícia sobre a Grande Argel, que contava com 800 mil habitantes, dos quais metade era muçulmana. O general e seus 6 mil paraquedistas tinham a missão de acabar com o terrorismo neste grande aglomerado populacional. Um ano e meio antes, em 20 de agosto de 1955, os defensores da independência argelina desencadearam uma insurreição que se tornou sangrenta e que levou a uma brutal repressão do governo francês. Em 30 de setembro de 1956, os espetaculares atentados do Milk Bar e da Cafeteria caíram como uma bomba. A guerra não se confinaria mais às áreas fronteiriças e às montanhas, mas atingiria, a partir de agora, o coração da cidade de Argel. Revigorada pelo impacto midiático desses atentados, a Frente de Libertação Nacional da Argélia, que dispunha de cerca de 5 mil militantes, não mais hesita em se ligar estreitamente com a população da cidade. Apela às mulheres de feições europeias que transportem as armas, que transmitam mensagens e até mesmo que coloquem bombas. Com o fim de tranquilizar a opinião pública paralisada pelo medo dos atentados, que matavam e mutilavam ao acaso, o prefeito de Argel e o governo do socialista Guimolet se remetem em desespero de causa ao general Massu. A partir de 7 de janeiro de 1957, os paraquedistas passam a acossar os terroristas em toda a cidade e a praticar métodos cruéis de tortura para fazer falar as pessoas suspeitas de esconder bombas e armamentos. A imprensa não tarda em publicar testemunhos de pessoas que denunciam a banalização dos procedimentos indignos. Torturas por choque elétrico, suspensão pelas pernas, afogamento, execução sumária de suspeitos, julgamentos expedidos pelos tribunais militares, centros de detenção clandestina, desaparecimentos, etc. Uma comissão de inquérito apresenta um relatório estarrecedor em 21 de julho de 1957. O jornal francês Le Monde publica este relatório e sua edição é sequestrada e os exemplares distribuídos recolhidos numa ação de censura explícita. Os responsáveis políticos e a grande maioria dos cidadãos, tanto à direita como à esquerda, já estavam bem informados do que se passava na Argélia. No entanto, preferiram calar-se diante das atrocidades dos militares, que mantinham as torturas, para eles o único meio de obter informações a tempo sobre a localização de pessoas e bombas. Após o atentado da Corniche, que vitima vários jovens, em 9 de junho de 1957, o coronel Yves Goddard assume o posto do coronel Marcel Bidjar. Ele privilegia Doravante a infiltração nas redes em vez da tortura. Desse modo, em 24 de setembro de 1957, seus paraquedistas prendem Iassef Saad, de 28 anos, principal organizador dos atentados em Argélia. Suas confissões debaixo de diabólicas torturas permitiram desmantelar as redes. Nove meses depois de ter recebido plenos poderes, o general Massu podia se vangloriar de ter ganho a Batalha de Argélia, porém, ao preço de contabilizar, 3.024 desaparecimentos de suspeitos. A Batalha de Argélia, filme de Gílio Pontecovo, que conquistou público e crítica em todo o mundo, tem como fio condutor a história de integrantes da Frente de Libertação Nacional. Ali Lapointe e seus companheiros resistem na Kasbah, o maior bairro popular da capital Argélia. O filme apresenta um período desta luta, marco inicial do processo de libertação das colônias europeias na África. A ação se passa entre 1954 e 1957, e o diretor, que mistura ficção e fatos reais, trata com veracidade a resistência argelina e a violência do exército francês. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Seravo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br 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 Obrigado.